Já temos visto na série Adonias levantando suas asinhas e pelo resumo desta semana, tudo indica que estamos chegando no momento da despedida de Davi. Então, vamos ver a história de Adonias e os próximos acontecimentos. Só antes, já mete o dedo aí no botão, se inscreva, curte e clica no sininho. Agora, bora pro vídeo. O nome Adonias significa meu senhor é Hashem. A Bíblia menciona que nos últimos dias de vida de Davi, Adonias mostrou um grande interesse em assumir o trono de Israel, sucedendo seu pai. Nessa época, Adonias já era o filho mais velho de Davi, pois Absalão havia matado Aminon, que era o primogênito, que Leabe, que vinha depois de Aminon, provavelmente já havia morrido, e Joabe havia matado Absalão, ficando assim Adonias como primogênito. O texto bíblico observa que Adonias era notável em aparência, e que o rei Davi nunca o repreendia, talvez por já ter perdido três filhos. Quando seu pai já não se levantava da cama, Adonias convocou um grupo de cavaleiros, carruagens e cinquenta seguidores para se unirem a ele. Ele também contou com o apoio de Joabe, o comandante do exército israelita, e de Abiatar, o sumo sacerdote. No entanto, nem todos em Israel concordaram com as ambições de Adonias. Na verdade, várias figuras importantes, como os valentes de Davi, o sacerdote Isadok, o profeta Natan e o general Benaia, não apoiou Adonias. Contudo, Adonias conspirou para ser o sucessor ao trono e tentou recrutar aliados em Rogel, organizando um grande banquete para os príncipes e líderes do reino. Ele cuidadosamente excluiu qualquer pessoa que pudesse se opor ao seu plano de celebração, deixando de convidar o profeta Natan, os sacerdotes Isadok, Benaia e Salomão. É bem provável que Adonias já sabia que Salomão seria o herdeiro ao trono, pois ele convidou todos os irmãos para a festa, exceto Salomão. Porém, o profeta Natan agiu rapidamente. Ele foi até Batseba, por ser ela mãe de Salomão, e disse para ela ir até Davi e contar o que estava acontecendo, e lembrá-lo de que ele havia prometido que Salomão ficaria em seu lugar como o novo rei. Batseba foi até Davi e contou tudo o que estava acontecendo, e lembrou-lhe de que ele havia prometido o reinado ao seu filho, e que se Adonias tomasse o trono, a vida dela e de Salomão correria perigo. E Natan também foi até Davi para lembrá-lo. Em resposta, Davi ordenou que Natan, Zadok e Benaia, acompanhados de seus servos, levassem Salomão em sua mula real a Gion, onde ele seria ungido como rei de Israel por Zadok e Natan. Os apoiadores do rei Davi seguiram suas instruções, e Salomão foi ungido como rei, e uma grande celebração. Neste momento, Adonias escuta uma grande gritaria na cidade. Então Joabe pergunta de onde vem essa gritaria. No mesmo instante, Jônatas, filho do sumo sacerdote Abiatar, chega na festa de alto coroação de Adonias, e lhe conta em detalhes como Salomão, seu meio-irmão, estava sendo consagrado o novo rei, e que a cidade estava em festa. Diante dessa notícia, os convidados de Adonias se dispersaram rapidamente. Adonias, temendo a vingança de Salomão, buscou refúgio junto ao altar no tabernáculo, na esperança de obter clemência. Salomão recebeu a notícia de que Adonias estava com medo, e que se agarrou às portas do altar. Em resposta, Salomão assegurou que se ele se mantivesse leal ao seu reinado, não sofreria represálios, e autorizou Adonias a retornar para sua casa. Algum tempo depois, relatos bíblicos narram o desejo de Adonias de unir-se em matrimônio a Abizag. Contudo, Abizag era a jovem de Sunem, que havia prestado cuidados a Davi durante seus últimos dias. Embora a Bíblia relata que Davi não tenha tido relações conjugais com Abizag, perante o reino de Israel, ela era vista como uma esposa ou concubina de Davi. Esta situação apresentava um dilema, uma vez que naquele período, quando um homem se casava com uma mulher que havia servido no Arém real, muitas vezes isso era interpretado como uma ação com pretensões ao trono. Uma mulher que serviu ao rei no Arém só poderia pertencer ao próximo rei. Sendo assim, o único que poderia tomar Abizag era o próprio Salomão. Porém, Adonias foi até Batseba pedindo para ela que ela intercedesse a Salomão que deixasse ele tomar Abizag como esposa. Quando Batseba foi até Salomão pedindo que ele desse Abizag a Adonias, Salomão entendeu como se Adonias estivesse novamente querendo usurpar o trono. Para Salomão, permitir o casamento de Adonias com Abizag seria equivalente a renunciar o seu reinado em favor de seu oponente Adonias. Por isso, Salomão se irou com sua mãe neste momento. Ele perguntou a ela por que ela não lhe pedia também que ele desse o trono a Adonias. Então, o rei Salomão optou por eliminar qualquer ameaça de conspiração. Ordenando que Benaia executasse Adonias e Joabe e que o sacerdote Abiatar fosse exilado em Ananote. Pois eram os que ajudaram Adonias na conspiração. Então, assim fez Benaia. Foi até Adonias e feriu e o matou. Na verdade, não fosse esse desejo de Adonias por Abizag, ele teria conservado a vida dele, de Joabe e Abiatar não teria recebido essa punição. E esta foi a história de Adonias, filho de Agite, que vamos ver aí nos próximos capítulos. E esse foi o vídeo de hoje. E se ainda não se inscreveu, já sabe né? Até o próximo vídeo e que Deus abençoe você.